Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos a parte 2, onde discutiremos inicialmente as características de comutação do SCR. Ok pessoal, para avaliar os transitórios de comutação desse dispositivo, a gente vai utilizar um circuito de um retificador controlado. E a gente vai considerar que as tensões VA, VB e VC são sinais senoidais. E a carga, a gente vai assumir que ela se comporta como uma fonte de corrente. Isso aí é um tipo de circuito que representa diversas aplicações de SCR, como retificadores controlados, e até mesmo a aplicação deles em outros circuitos, como fontes aviadas, podem ser representadas por esta situação. Para poder disparar esse dispositivo, fazer ele entrar em condução, a gente deve aplicar um pulso de corrente no gate. Lembre-se que a gente não precisa manter essa corrente o tempo todo. Isso é até uma vantagem do nosso amigo Tiristor, SCR, em comparação com o transistor bipolar de junção. Lembre-se que o transistor bipolar a gente tinha que fornecer essa corrente continuamente. Então tinha que ser uma fonte de potência elevada. No caso do Tiristor, a capacidade transitória da fonte deve ser elevada, dar esse pulso de corrente, mas ele não dura tanto tempo. Então, em potência, no final das contas, a fonte pode ser menor. Isso é uma vantagem. Mas além de a gente ter um circuito de gate aplicando esse pulso, nós devemos ter uma tensão positiva em cima do nosso Tiristor, para ele entrar em condução. Nessa situação, o que acontece? Inicialmente, nós aplicamos esse pulso de gate. Durante esse intervalo TD1, esse tempo de atraso, note que o nosso Tiristor está bloqueando a tensão. Eu estou assumindo uma fatia daquela senoide em que ela está aproximadamente constante, por isso nós teremos uma tensão de bloqueio constante. E nesse momento começa uma injeção de portadores pelo gate. Então o gate polariza aquela junção PN diretamente e começa aquele processo de injeção de elétrons na primeira camada P, que vão migrar por difusão e deriva e, consequentemente, geram a operação do nosso Tiristor e começa a entrar em condução. Ok, nós notamos que o nosso dispositivo inicialmente está em bloqueio direto. Vai acontecer essa injeção de elétrons e lacunas, que começa ali na vizinhança do gate. E na hora que o dispositivo começa a ligar, ou seja, ele atinge ali o break-over e começa a entrar em condução, nós começamos a perceber uma redução da nossa queda de tensão direta e um aumento da nossa corrente. Essa corrente aumenta em uma derivada que é limitada pela carga. Guarde essa derivada aqui no seu coração. Ela é importantíssima para a especificação de um Tiristor. E aí, pessoal, essa corrente sobe e atinge a corrente de carga. Legal. Mas a tensão, a queda de tensão do nosso dispositivo, ela ainda não atingiu o valor em regime permanente. O que está acontecendo dentro do dispositivo aqui? O que acontece, pessoal, é que o Tiristor, quando ele entra em condução, ele começa a entrar em condução primeiro na vizinhança do gate. E, consequentemente, nós teremos uma concentração de corrente aqui na parte central do nosso dispositivo. Isso é o que acontece nesse primeiro intervalo, que é o intervalo aqui do tempo de subida. Em seguida, nós teremos esse tempo de espalhamento das cargas. Então, o que acontece? O nosso Tiristor entrou em condução. Nós teremos essa região aqui que vai ter uma alta concentração de carga. E essa carga começa a se espalhar lateralmente, até que ela se distribui ao longo de toda a estrutura do nosso Tiristor. A velocidade com que acontece esse espalhamento, pessoal, ele é tipicamente entre 20 e 200 micrômetros por segundo. Só para você ter uma noção dessa velocidade. Mas isso acaba gerando essa segunda derivada aqui na queda de tensão do nosso dispositivo. Quando acontece todo esse espalhamento de carga, eu estou usando toda a área do dispositivo e, consequentemente, a gente tem uma queda de tensão menor, que é a queda de tensão do dispositivo em regime permanente. Então, essa é a ideia. Quando o dispositivo começa a entrar em condução, nós temos uma redução da tensão anulta 14. O dispositivo entra em condução primeiro na região central e a gente tem um tempo para essa carga se espalhar ao longo da estrutura do dispositivo. E qual é o grande problema? A derivada da corrente. Essa derivada de corrente que a gente tem durante a subida, ou seja, a entrada em condução, ela deve ser suficiente para garantir o espalhamento da corrente ao longo da pastilha do seu Tiristor. Se essa corrente ficar concentrada muito no centro do dispositivo, ou seja, a derivada da corrente é tão alta que a corrente nominal distribui, por exemplo, em 10% da área, nós teremos um aquecimento excessivo daquela região central e como o nosso amigo Tiristor ECR é um dispositivo bipolar, a gente está suscetível ao thermal runaway ou a nossa avalanche térmica. Então, quando isso acontece no Tiristor, o Tiristor falha por DIDT, se você abrir o módulo, você consegue ver que tem um ponto na pastilha que está escuro, está queimado, que é exatamente o ponto onde a corrente se tornou altíssima e o dispositivo acabou entrando em avalanche térmica. Então, pessoal, essa derivada de corrente, querendo ou não, ela é uma especificação do seu Tiristor. Se você for para um Tiristor comercial, por exemplo, um Tiristor aqui da Mitsubishi, que tem uma tensão de bloqueio de 12 mil volts, e uma corrente nominal em torno de 1.500 amperes, se a gente olhar, existe uma critical rate of rise of on-state current, que seria uma limitação de derivada, no caso aqui, 100 amperes por microsegundo. Se você não respeitar essa derivada, provavelmente o que nós teremos é uma concentração de corrente no centro do dispositivo que pode, eventualmente, levá-la à falha. Ok, agora vamos ao transitório de desligamento. O transitório de desligamento aqui, pessoal, nós vamos supor inicialmente que o TA estava em condução, e quando o nosso Tiristor, que é CRTB, for acionado, ou seja, ele entrar em condução, esse cara aqui vai ficar reversamente polarizado. E, consequentemente, ele vai ser desligado. Durante o desligamento, o que vai acontecer? A nossa corrente no dispositivo estava alta, e a nossa tensão diretamente polarizada aqui, ela estava relativamente baixa. Ok. O que vai acontecer no nosso dispositivo é algo muito similar ao diodo PN. Então, o que nós teremos é uma redução bastante aqui, simplória, na tensão direta, enquanto a corrente se torna negativa. Teremos a recuperação reversa. Essa área aqui seria toda a carga armazenada dentro do nosso Tiristor. Então, se a gente pensar que ele é PN e PN, isso aqui é como se fosse um diodo nessa situação. E aí nós teremos um processo de eliminação dos portadores minoritários, recombinação, acontece um pouco por difusão, mas a maioria por recombinação. E, consequentemente, nós teremos essa cauda aqui de corrente no nosso dispositivo. Então, essa tensão fica positiva até que a junção J1 ou a junção J3, elas se tornem reversamente polarizadas. geralmente isso acontece aqui na J3, visto que ela tem uma tensão de breakdown, uma tensão de bloqueio menor, né? Lembre-se que aqui você tem uma dopagem alta e aqui você também tem uma dopagem alta. E, a partir daí, a tensão começa a ficar negativa. Nós temos esse overshoot aqui associado às indutâncias do circuito e aí o dispositivo atinge a nossa tensão de bloqueio enquanto a nossa corrente reduz até zero. O que é importante durante o turn-off, tá? A reaplicação de tensão direta, tá? Então, se a gente tentar aqui agora aplicar uma tensão direta novamente no dispositivo depois que ele desligou, a gente pode ter um problema. O que acontece é que nesse tempo T3 aqui, ó, nós ainda podemos ter bastante carga armazenada no nosso dispositivo. E, quando a gente reaplicar uma tensão direta, o que nós teremos é uma recuperação direta no nosso dispositivo. Então, agora, essa tensão aplicada, né, direta, ela vai tentar varrer essa corrente e eliminar ela, eliminar essa carga de dentro do nosso dispositivo. Qual que é o problema? Se esse pico de corrente for elevado, o tiristor, ele pode, eventualmente, entrar em condução. Tá? Acidentalmente, esse que é o problema, nós não aplicamos uma tensão de gate, mas o fato dessa derivada ser muito alta, acaba gerando uma corrente no dispositivo relativamente alta, tá? Ela pode ser entendida como se tivesse uma capacitância aqui nessa junção e, ao aplicar uma derivada de tensão aqui em cima, nós teremos uma corrente associada. Se essa corrente for maior, tá, do que a corrente de break over do seu tiristor S.E., ele vai entrar em condução acidentalmente. Dessa forma, todos os fabricantes, eles colocam uma relação entre a derivada de tensão e esse tempo que a gente tem que esperar para poder reaplicar tensão. Então, esse tempo total de turnoff aqui que a gente tem que esperar para poder aplicar tensão direta de novo no nosso dispositivo. Então, isso é uma especificação de fabricante. Então, note que existe aqui no caso, né, uma taxa de variação em volts por microsegundo da tensão em função desse tempo aí de desligamento do dispositivo. Note também que isso aqui é um tiristor de aplicação lenta, então note que ele demora dois mil microsegundos, mais de mil microsegundos para desligar. É um tempo relativamente grande, tá, quando você compara com dispositivos de computação rápida, por exemplo, GBTs, né, ou até mesmo transitores bipolares. Ok. Existem alguns métodos, pessoal, que eles são utilizados, tá, para poder melhorar a característica de DIDT, né, de suporte de derivada de corrente do nosso tiristor, tá. Uma dessas primeiras coisas é aumentar a corrente de gate, tá. Porque quando a gente aumenta a corrente de gate, tem um fenômeno bastante interessante que a gente aumenta a área do dispositivo que a gente é capaz de ligar inicialmente. E, consequentemente, né, quando a gente faz isso, a gente consegue, né, trabalhar com derivadas de corrente maiores, tá. Só que é bastante desejável, se você pensar, ter um circuito de gate, tá, que proporcione algo desse tipo, que proporcione um primeiro pulso de corrente e depois um pulso de corrente menor. Isso requer um controle do circuito de gate melhorado, né. Para poder evitar isso, alguns dispositivos, tá, eles têm na sua estrutura, tá, um tiristor auxiliar, que ele, eventualmente, ele é monolítico, tá. Então, ele está dentro da estrutura já do dispositivo. E qual que é a ideia desse tiristor piloto, né? A gente aplica um pulso de corrente nesse tiristor, ele entra em condução e proporciona uma circulação de corrente maior, tá. Um ganho de corrente que proporciona ao tiristor principal uma maior área vai se tornar ativa. Então, essa característica aqui permite melhorar a questão dessa derivada, tá. Outra questão que pode ser feita, tá, é mexer na estrutura, na geometria dos terminais de gate, tá. Porque isso faz com que a gente aumente a área efetiva de condução de corrente. É como se a gente sensibilizasse uma área maior do catodo. Consequentemente, a corrente vai se distribuir melhor no nosso dispositivo, reduzindo aquele fenômeno de current crowning. Tá. Outra questão que pode ajudar, tá, pessoal, no desligamento, tá, do dispositivo, é uma corrente negativa de gate, tá. Ela não é capaz de desligar o dispositivo, tá, mas ela pode tornar o tiristor, tá, um dispositivo com desligamento mais rápido, tá. Então, a gente aplicaria uma corrente negativa, né. Essa corrente negativa ajudaria a varrer um pouco dos portadores que nós teríamos. da mesma forma que isso acontece no TBJ, né. E aí, nesse caso, da forma bem parecida que tinha nos transistores Darlington, a gente tem que ter um diodo aqui para quando esse tiristor aqui, ele desligar, a gente ainda conseguir ter uma corrente negativa de gate para auxiliar o transistor principal, o tiristor principal a desligar. Esse tipo de estrutura é conhecido como GAT, tá, que é o Gate Assisted Turnoff Tarristor. E aí, pessoal, a gente consegue reduzir aqueles tempos, por exemplo, para aquele dispositivo que eu mostrei, mil microsegundos, a gente consegue reduzir isso para até 10 microsegundos por um tiristor que vai trabalhar em 2KV e até 2kA. Então, é um dispositivo com bastante potência de comutação e relativamente rápido, tá, que permite o uso desse dispositivo para algumas aplicações como conversores ressonantes e outras aplicações aí. Então, pessoal, esse é um método, né, aliar, né, essa geometria de gate com esse tiristor aqui auxiliar, o tiristor piloto aí, vai ajudar a melhorar o tempo de comutação do seu SR. Em relação à derivada de tensão, pessoal, existe uma estratégia bastante interessante que é empregada. A gente fez algo similar nos MOSFETs, tá, com outro fim, né, mas seria a extensão da metalização de catodo. Então, o que teríamos aqui, né, eles chamam de catodes shorts, né, o que nós temos é que nós temos a conexão eventual, né, dessa camada P, né, que seria a base do transistor MPN, nesse ponto aqui do catodo. Então, a metalização, ela se estende, tá. O que acontece é que quando a gente tem uma alta derivada de tensão agora, aquela corrente induzida por aquela capacitância, ao invés dela cruzar a junção, ela tem um caminho alternativo aqui de baixa impedância, né, que é promovido por esse camarada. Então, ao invés da corrente fazer isso, ela pode fazer isso aqui diretamente. E isso reduz bastante a quantidade de corrente que nós teremos aqui e reduz a recuperação direta e, consequentemente, a possibilidade desse tiristor ECR ser acionado por uma derivada aí de tensão direta. Então, é uma técnica aí para tentar melhorar essa característica do dispositivo. Neste ponto, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 3 da nossa aula. da nossa aula. eu gostaria de agradecer